Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Faço todo tipo de trabalho espiritual, já faz 47 anos. Todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Faço consulta com os orixás através do jogo de búzios e o baralho cigano. Então, já quem conhece, esse é o montinho número 1, número 2 e número 3. Enquanto você escolhe, faz o seu pedido ou a sua pergunta, eu quero dizer aos meus amados e queridos inscritos e seguidores, que necessitem, que estão necessitando de oração pra saúde, pra abertura de caminho ou pra conseguir emprego, deixa seu nome completo, data de nascimento e signo, abaixo dos meus vídeos, lá nos comentários. E o pedido de oração que você necessita, tá bom, meu bem? Quem escolheu o número 1, vamos ver o que a cigana vai dizer pra você. Ó, meu bem, a cigana diz que você, no momento, está entre a cruz e a espada, mas você tem uma fé muito grande, isso é muito importante, porque você fala direto com o universo, com Deus e a espiritualidade. Então, fique tranquilo, que tranquila, que de repente, essa maré negativa já está terminando. Então, você está, a partir de agora, com uma proteção muito grande e uma luz espiritual na cor violeta, pra que você consiga sobressair e vai conseguir e ser vitoriosa, a força do universo conspirando ao teu favor. Tá bom, meu bem? Pronto, quem escolheu o número 2, o montinho número 2, aqui está pra você. A saúde não anda muito bem, problemas com familiares, você que tem filho, está passando um momento com filhos e a sua saúde não está muito bem, só que já está passando, é um mau passageiro, porque traz aqui, as estrelas da sua vida começam a brilhar, nesse momento estão ofuscadas, mas você conta com a roda da fortuna e você conta também com a força do mago, isso aqui significa a força do universo em teu favor, tá bom, meu bem? Então, isso significa que a sua vida vai dar uma guinada pra melhor, na vida sentimental, na vida financeira e em todas as áreas da vida, as coisas vão se encaixando. Pra você que escolheu o número 3, mostra você com a proteção do Arcanjo Miguel, mostra você é uma pessoa que tem uma devoção com o Arcanjo Miguel, então mostra o nosso Arcanjo Miguel, tirando você de uma angústia, de uma decepção que você passou e está doendo ainda, mas o Arcanjo Miguel está aqui, junto de você, neutralizando essas energias negativas e te trazendo prosperidade, fortuna, trazendo pra você paz de espírito, harmonia e felicidade no amor, tá bom? Boas novas, tá bom, meu bem? Então, terminamos aqui, beijo no seu coração, paz e luz pra você, paz e luz pra todos.